Santa Catarina tem grandes desafios e o Legislativo certamente vai contribuir e muito para o enfrentamento dos desafios de Santa Catarina. A questão das rodovias, nós precisamos ter um programa que acelere melhor e que dê resultados mais rápidos das rodovias catarinenses, onde a maioria delas já estão em obra, mas essas obras precisam continuar e muitas delas esperando obras para que Santa Catarina tenha uma grande logística compatível com a economia e o desenvolvimento de Santa Catarina. A CIDADE NO BRASIL